Quem sabe um bate-papo depois das 10 Te chamo pelo nome e você vem E se a distância parece ser tão real Um dia a gente se vê Um dia a gente se vê Quando não te encontro Me perco nessa rede Mas quando eu não te vejo É quando o dia amanhece Vou estar aqui Quando você me chamar Vou estar aqui Quando você voltar Vou estar aqui Quando você me chamar Vou estar aqui Quando você voltar Quantos dias eu perdi Antes de te conhecer Quantas vezes eu sorri Muitas vezes eu chorei Muitas noites não dormi E há segredos te contar Ou quem sabe só ouvir Muitas vezes te falar Vou estar aqui Vou estar aqui Quando você me chamar Vou estar aqui Quando você voltar Vou estar aqui Quando você voltar Vou estar aqui Quando você voltar Vou estar aqui Quando você me chamar Vou estar aqui Quando você voltar Quando você voltar Ah 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 Legenda Adriana Zanotto